Um amor que numa loja nasceu e até agora sobreviveu És a minha vida, o meu jardim que nasce todos os dias sem fim Ao turismo, fervura, com energia e fervura Ao meu amor que cresce dia para dia, no meu íntimo, com alegria Meu Deus, ajude-me a ir em frente para chegar ao casamento e ganhar um presente Para fazer presente amado, sem pecado, fazendo remessa ao nosso amor resguardado Fatigado, cansado, irás chegar ao estado e então seremos felizes Eu sou felizes, eu, 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 o que eu disse? Diz por favor que queres ficar comigo, não te vás embora, és o meu abrigo Que me tira todos os dias a solidão e me faz ter uma outra visão Visão aberta como um presente, como a tua mente Yeah, fila, escuta este som Tenho que ver a ti, meu bambão, que está comigo contente Por isso amor, do meu coração, sente só assim Este defrão, este defrão Fica comigo, não te vás embora, é o meu coração Fica comigo, não te vás embora, é o meu coração Tu me deste uma nova vida, sem ser sofrida Abriste-me os olhos e tiraste-me da ilusão E o que se fazia, será sem explicação Explicação esta sem sentido, sem caminho, com o futuro perdido E a sua cor abriste-me o coração e agarraste o meu espírito em tal Perfumado como a tua pele de mel E minha negra, linda, formosa e ligada no papel Onde esquerria, amar-te eternamente Num quadro que tens, no teu quarto, por exemplo Por exemplo, por exemplo, existais na minha vida És tu minha, és tu minha, és tu querida Nunca te amar-te e respeitar-te Sem negócio e sem compromisso Pois, o meu amor vale mais que isso Isso, 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 vale mais que isso Não te vais embora Eu, como uma relação de vida Comigo, não te vais embora Eu, como uma relação de vida Mais do que algo material Pois o meu amor é real Quero ter filhos contigo E contigo Mas em ti perdido 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 No nosso amor Sem destino Eu quero estar contigo Sem abrigo E sem fim Sem haver Lovar isso comigo Até ao fim Sem saída Ficando contigo Para sempre, minha querida Desculpa-se Ei E se te me aguento Estou a arrepender Ou perdão Por favor Eu penso que mereço O teu amor Não consigo mais viver Sem ti Fica comigo Ao pé do mim E para sempre Canta bem E assim Fica comigo Não te vas embora Amor 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 Tu meu coração Fica comigo Não te vas embora Meu anjo E teve a paixão Pa... Ok Fica comigo Let's go Segue para bombar Obrigado Obrigado Bailarinas Obrigado Onde a vida Amor Vem Vamos lá, vamos lá. O que é que eu vou te lutar? Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Quem dança a estrada Em sua morena Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Sem falta o seu Que é o que você tem Ninguém vai ficar Parado Vem, vem, eu te vou Arbalaça ao meu lado Tu és a bella e eu nos ouro Já estou a dizer que é Oh, oh, yeah, yeah Tudo bem, o, purê Tudo bem, sem mais Tudo bem, o, porê Tudo bem, eu te vou Tudo bem, o, porê Tudo bem, o, porê Não conversá Tudo bem Tudo bem, o, porê Vem, eu te vou Adelo Da lhe, da lhe, toda a noite Da lhe, da lhe, toda a noite Portuguesa, Francesa, Escolheza Inglesa, Americana Mulher mundial que eu amei Vem, 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 dança toda a noite Vem, vem, como eu sou máis Vem, 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 a bailar toda a noite Arriba, aguado, arriba, aguado Vem, 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 vem Marçalem, 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 marçalem Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Quero te ver mexer De norte a sul Quero te ver mexer Que loucura Obrigado bailarinos E agora vais mais uma musiquinha Estou a ficar louco Tudo bem girl Que for Luís Pareces um velho Só chateias e reclamas Tenho motivo a esperar tal Eu pareço e tu és As aparências enganam Não sou virtual Quem me queres não ver corações Muito menos emoções Quer ser de não me dizer Quero até poder não ser Só sabes o que sim Tu não és o meu índio E se só está ao alcance do pai Eu entrei e não sai Tu me trouxest ou até em mim Porque saíste da minha vida assim Tu és o meu sol ao acordar E a minha lua ao deitar Da última dos meus afetos A pena que me roubo Os sentimentos E a vontade de viver Deus ajude-me Estou farto de sofrer Se tu fosses aquela Ela me fez sentir A pessoa do teu coração A falar para mim Se tu fosses aquela Ela me fez sorrir Se amargo tu é Eu sei que virou amargo Deixaste de ser o que eras O amasso que nos completava Acabou desde ele em pedaços Se voltava a falar para mim Historicamente Para ti Conscientemente Não tens palavras para as minhas Que perda-me e outra cana É pena Sabes eu te amo demais Mas tu só tens só que os metais Comigo nem por isso Nossa senhora foi o meu filho que disse Diz Enganaste a minha visão Desculpa pelo sério Surturar Pois não tenho caneta nem lápis Estou a falar de coração 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 A voz de aquela Ela me fez sentir A pessoa do teu coração É falar para mim E a voz de aquela Ela me fez sorrir Mas a manhã O que tu vier A parte das minhas Sim, 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 sim... Boa sorte, girl! Que ok? Sim, sim... Ok, boa sorte, girl! Mais uma, mais uma! É isso, é isso pessoal, obrigado! A próxima! Respetivo e mal amado, se pudesse voltaria atrás do passado Mas não vale a pena, não acreditaste, exististe E meu amor, me traíes, deixaste frágil e triste O meu coração está todo pisado, sofro todos os dias Sem ser escutado, muito menos visualizado E sentido, pois estou vejado No meu público, meu coração fica solitário E distorcido, e penso que ainda deve estar No paraíso, à beira do meu pai Jesus Cristo, na igreja, estou um pouco afastado Deus ajuda-me para ser abençoado Para sair do meu pecado, é que eu vivo constantemente Deus perdoa o meu espírito, a semente Há dias potecia morrer, mas Deus levante-me e faz-me rendecer Viver, sonhar, acreditar que este meu passado Vou ultrapassar e naufragar numa nova viragem e viragem Jurei amargo e purei o doce Secou molhado, acabou, acabou Jurei amargo e purei o doce Secou molhado, acabou, acabou Viragem que tenho vindo a sonhar Viagem que me faça amar A mulher é certa para mim Pois eu mereço ser feliz, sim, ok, yeah Quero esquecer a cara metada Que me entreguei com lealdade Corpo e alma, com amor e paixão Pois não mereço ver na solidão, na imaginação Minha esperança que lhe vou ter Tu não mereces a minha cara metade Vou entregá-la paz e tranquilidade A mulher como vai fazer-se, um homem de ouro e tesouro Tudo bem do sexo e ao medo Pois o meu valor é puro, não quero viver Mundo é o medo, material, lento, sou imaterial Toro sal, transparente, natural, real, real, espiritual Com Deus ao meu lado vou conseguir receber o meu presente Chorei amargo e purei o doce Secou molhado, acabou, acabou Chorei amargo e purei o doce Secou molhado, acabou, acabou Chorei amargo e pura, acabou, 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 E aí 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 Acabou! Loucura! Isto é falar de uma relação passada que eu tive e infelizmente acabou e é a contar a história dessa relação de amor. Infelizmente já vivi uma depressão por causa disso e a vibra continua, não é? E vamos lá, mais uma música. E vou-lhe a mexer. Beijo, beijo quebrar, dançar comigo é toda a noite a mexer. Essa bunda, essa alta, tu vai ser o meu navio, eu vou ser o teu mar. Não para de naufragar, toda a noite eu vou-te rendar em alto mar. E dentro da pista de balsa, estou-lhe forte a rebolar na minha balsa. Seres a minha, vai, no teu corpo, no teu coração. Vem levar-te aos pés do chão, por aqui vamos a grande curacão. Sai da ilusão do partir de ano. Vou levar-te ano a ano, à lua e ao céu, baby. Quero ver-te todas as noites sem véu, sem véu, yeah. Sem véu, yeah, yeah, yeah. Vem volar com o teu marido. Diz-lhe HP, então é que confio. Vem mexer teu rabo, teu estrado. Levou-lhe a movimentar, apresentar comigo ou comigo, yeah. Vem mexer teu rabo, yeah. Vem mexer teu rabo, yeah. Eu, oh, 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 oh! Quero sentir-te bem-vi, entrar dentro de ti, pela tua fechadura. Pois deixar-nos é para ti, oh, 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 oh. Mas tu entranha e a gente tem É que estamos a chegar ao teste E depois vamos ao cinema Desde que o rosto está de casa Quero continuar a revestir Na teada que tem na digital do teu corpo A estás a ver? Corpo acho legal Te levar as pressão Não vejo tipo E vou ir a passear nas tuas compras Enfim, yeah! Vendo lá porque é o marido FIGHB, já ouvi contigo Vem mexer teu rato, teu estar Que é bom ou muito bem Para representar comigo Com minha cunha do centro Vem mexer teu rato Vem mexer teu rato Vem me mexer teu rato Vem me larga o teu marido Vem mexer teu rato Vem me mexer teu rato Vem 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 mexer comigo Vem no ar com teu marido Vem mexer comigo Vem no ar com teu marido Dizem a gaveta e estão aqui contigo Vem mexer todo o teu estado Vem ao lado e me lembra Mas está comigo Vem no ar com teu marido Dizem a gaveta e estão aqui contigo Vem mexer teu lar do teu estado Vem ao lado e me lembra Mas está comigo Eu não quero Ok, vamos mais a uma O Jorge Batista onde está? Jorge! Onde é que ele foi? Ah, ok Vamos lá então Mais uma musiquinha Bora lá MC e Márcio Mais uma relação Para a coleção Nossa relação Acabou e estou com outra Para te esquecer Mas tu não me sais da mente O que é que eu posso fazer? Mais uma relação para a coleção Mais outro coração Que eu deixei já mal Que eu deixei já mal Pois é só com boca Que deixei Que devorei E simplesmente malvalorizei Fiz passar-me Um animal Irracional Anormal e banal Será que fiz? Tenho mal e peito Eu te amo demais Eu te amo demais Mas tu é louca demais Quero apagar-te a minha mente Mas não sabes Não sabes Não sabes Que doença Que tens Por mais que tenho De esquecer Só consigo Escrever e a ler Porque é Porque é bem Porque é bem Porque é bem Porque é bem Porque não sou capaz de tudo Até de vir ao fim do mundo Mas o amor não é feito de versos e prosas Também é feito de cravos e de roças E assim aconteceu Atravecei mar Oceanos e céu Mas de nada Me devaleu Agora o louvo mau Rau Yeah E tu cá Cuxinho vermelho Tu eras a bebé E eu era o velho Mas o tiro no escuro Acabou-se o barulho Yeah Quero apagar-te a minha mente Mas não sabes Não sabes Que doença Que rás Por mais que tenho De esquecer Só consigo Escrever e a ler Porque é bem Porque é bem Porque é bem Eram os títulos Chuchu e boo Inseparáveis Como o Guidi e seus Red Bulls Mas deste o passo em frente E agora vou ultrapassar-te Somente Foste a semente Do meu jardim Que deu uma folida Sem fim Yeah Mas infelizmente Esta mochou e secou E nunca mais Arrebentou Pois e bem Existe uma história Verídica Comenta da tua opinião Em crítica Vou apagar-te da minha mente Tu não mereces A minha semente Yeah 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 Okay Bora lá Filma mais O que é já? O que é? Não dá mais Diz? Não dá Não dá mais Não dá mais Ah ok Bora lá então Let's go Diz? Ale ale Forrestia Há ricas Figuei na floresta E baleais No ok Ser bom Meu bem Ser bom Meu bem De lá Fui para a arma Linha a oito Linha a oito O acurácio Valvitá Comprestar ali O diretor E supervisor E amo-a Ademar Ah Dança Cona Comigo Faurécia Dança Chote Lá lá Sempre a trabalhar Dança Canta Comigo Faurécia Dança Chote Lá lá Sempre a trabalhar Dança Logística Dança Logística Chante Produção Dança Logística Dança Logística Chante Produção Tulembone Chante Oliva Valência Faurécia Dança Canta Comigo Faurécia Dança Chante Lá lá Sempre a trabalhar Dança Canta Canta Comigo Faurécia Dança Chante Lá lá Sempre a trabalhar A trabalhar Tulembone Dance Chante 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 Polivalência Na Forécia Tulembone Dance Chante Tulembone Tulembone Chante Tulembone Tulembone Ok Mais um Já acabou Já acabou O malta já está